Oi! '' '' '' '' '' Beltrão eu escolho O que aconteceu? O que aconteceu? Ele ketchup dias tudo rins? O que foiнь? Ele heißt11 Oh! O que aconteceu mesmo? É aqui mesmo com tudo bem Não, 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 não. já tem com as mesmas. dia 20 wave e seus birbanas, cabrem-se wie um inimigo dentro da tropa é que ele nãoolece? tem deendo-se? surpreende ai 25 sauter para finalizar se Bola先 corrando você iria George Ele quer dizer a sua cabeça? Ei! Olha como você está aí. Não, não está. Eu não tenho que ver. Você sabe que você está fazendo isso? Você sabe que você está fazendo isso? Você sabe que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ah? Você? Você é muito feliz,父. A gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai dar uma boa. Você vai jogar uma boa coisa. Você deve jogar uma boa coisa? Você vai. Eu não tenho nada. a cabina ou a tiga.